O que é o Senhor? O Senhor, escuta a minha voz, talvez não seja eu o povo que sonhou, mas sei que estás aí, pronto a escutar, sonhos de amor, pedindo pra mudar. Estou tão pecadora, tão fraca em meu andar, não posso entender que há um Deus a me escutar. Quero te servir, quero te seguir, mas sinto algo me impedir, Senhor eu estou aqui. Amém. 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 Amém.